Voltamos com o show que o Brasil quer assistir pela sua TV Cidade, a TV que tem conteúdo de verdade para você. Agora, mandando meu abraço, meu carinho para Nova Friburgo, para Teresópolis, para São José do Vale do Rio Preto e para Petrópolis, todas essas cidades ligadas na TV Cidade. Vem aí para cantar para vocês, Luiz Garou, no show que o Brasil quer assistir. Fala, Carlos. Diga lá. Tudo bem? Você vai mostrar a música, teu olhar de amor preciso. Preciso. Essa canção, ela é de 2020, foi lançada em 2020, lançada não, ela foi feita em 2020 em parceria com Adriana Ribeiro de Sergipe. Ela é escritora, ela é compositora, é espetacular. Nós fizemos uma parceria em 2020, fizemos essa música. E agora, tem quatro meses atrás, foi lançada em todas as plataformas nesse Seagull, que é muito bonito, a capa desta parte. Vamos mostrar o CD de Luiz Garou, no show que o Brasil quer assistir. Bonita a capa. Essa música é uma música que fala de Deus, não é uma música religiosa, não é uma música religiosa, é uma música que fala de Deus, conversando com Deus. E tive a felicidade de conhecer a Adriana, queria mandar um abraço para a Adriana, beijo no seu coração, saúde e paz a todos aí, pessoal de Sergipe. Que ela é especial e gostei muito de fazer essa parceria com ela. Vamos lá, ter um olhar de amor preciso no show que o Brasil quer assistir. Deus, hoje estou aqui para te pedir perdão, porque eu errei contigo. Deus, Deus, o meu erro foi tentar mudar o destino que escreveu pra mim, mas eu voltei atrás. Pai, venho de joelhos aos seus pés, hoje eu sei que és o meu melhor amigo. Pai, eu preciso ir até o fim, a estrada que você me deu. É muito mais segura, preciso do teu ombro amigo, preciso do teu olhar de amor, preciso do teu olhar de amor, preciso do teu olhar de amor, preciso do teu ombro amigo. Preciso do teu ombro amigo, preciso do teu olhar de amor, preciso do teu olhar de amor, preciso do teu olhar de amor, preciso do teu olhar de amor. Estou sofrendo muito, é uma grande dor. Eu, o meu mundo foi cruel demais E me trouxe muito sofrimento Deus, não fui capaz de perceber os teus sinais Não segui os seus ensinamentos Ah, nem segui seus passos Pai, foram muitos que tentaram me ajudar Eu tentei, mas não tive força Pai, os anjos que você me enviou Me mostraram um bom caminho Mas estou pedindo as suas mãos Prefiro o teu ombro, amigo Prefiro o teu olhar de amor Prefiro te pedir socorro Não aguento essa dor Prefiro o teu ombro, amigo Preciso, pois estou sofrendo Preciso o teu olhar de amor De novo Prefiro o teu ombro, amigo Prefiro o teu olhar de amor Prefiro te pedir socorro Não aguento essa dor Prefiro o teu ombro, amigo Preciso, pois estou sofrendo Prefiro o teu olhar de amor De novo Prefiro o teu ombro, amigo Te aporto. Legenda por Sônia Ruberti